o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já tá disponível agora com duas mil cópias beleza galera primeiro eu vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza então galera galera aqui é o seguinte que você tem que fazer se você for novo aqui no jogo você vai ter que tá clicando aqui para tá o pano o pô galera aí sim você vai começar a fazer as missão essa aqui que tá o pano primeiro aí agora vou tá mostrando as missão é isso fazer o par bastante você tá fazendo a missão galera é o seguinte a primeira é o que formar 200 legumes aqui colher as coisas aqui ó só formar esses legumes aqui ó cenoura tomate milho aqui beleza vai tá contando para vocês beleza é fácil a primeira muito fácil a segunda galera é só vim aqui tá comprando 50 ovos só você vir aqui tá contando aqui aperta aqui essa ó vai compra aqui vou dar stop aqui beleza comprou. Agora galera o que é um pouquinho mais difícil aqui é o que é os pets galera você vai ter que tá comprando ovos aqui como eu comprei desses ovos que você comprar você vai ter que tá pegando 99 pets legendário é só clicar aqui deixa rolar aí galera ó deixa rolar aí até você pegar 99 legendário pegou os 99 legendário galera é só você clicar aqui ó e tá resgatando o seu item beleza pelo menos aqui dessa vez é duas mil cópias tem bastante de cópia e dá para tentar pegar beleza então que demora aqui galera os 99 legendário e se você quiser fazer isso aqui ó clica aqui deixa só o lendário porque aí não vai encher sua bolsa só vai cair os lendários lá na bolsa beleza então você pode deixar formando muito mais tempo aqui certo galera então completando as três missãozinho aqui é só clicar aqui tá reivindicando o item a mais demoradinha aqui é os 99 legendário beleza então é isso pessoal todos os links desse são do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like deve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau